A gente está viajando 600 quilômetros de Nagpurto, Heidelberg, na estrada, de carro, e não tem restaurantes no caminho. Então, o que tem de restaurante são aquelas barraquinhas, que são as rabas, que são bem lugares precários, assim, improvisados, principalmente para os caminhoneiros que param para comer, mas, assim, para a família é bem difícil. Então, agora, a gente, faltando 200 quilômetros para a gente chegar em Heidelberg, a gente encontrou um restaurante melhorzinho, não é grande coisa não, mas tem um banheiro, até higiênico, assim, um pouco, um tanto quanto precário, mas estava limpo e a gente vai, não sei se a gente vai comer alguma coisa, porque a gente já sabia, né, que não teria restaurante. Então, a gente, eu preparei, né, os sanduíches, os sanduíches naturais para a gente ir comendo pelo caminho, a gente trouxe biscoito, a gente trouxe salgadinho, várias coisas para as crianças irem comendo. E agora que a gente parou aqui, a gente vai dar uma olhadinha e ver se tem condições da gente comer alguma coisa, aqui, no restaurante. Tem o quê? Coca, thumbs up. Tem coca! O que você pegou? Mostra aqui. Explica para as pessoas aqui o que é o thumbs up. É a coca só que dá índia, é um pouco mais doce. É um pouco mais doce, ao mesmo tempo amargo, você acha? Não, não, é mais doce. É, eu acho um gosto bem estranho, eu particularmente não gosto, então vou dar uma olhadinha lá o que que tem. Mas as crianças aqui gostam. E, pelo jeito, não tem nada para a gente comer aqui, então a gente vai ver o refrigerante. Esse aqui é o Fizz, é um refrigerante de maçã. É bem gostosinho, eu gosto dele. E eu estou levando uma coquinha também para tomar no caminho. Fizz, é um refrigerante de maçã. Fizz, é um refrigerante de maçã. Ai, eu estou no paraíso, gente. Ai, que coisas lindas. É muito, muito, muito macaquinho. Gente, eu estou no paraíso dos macacos aqui. É a coisa mais lindinha. Mas um monte dele Tá com as mamães Ali, ó A gente está no estado de Tegulu Tegulu Eu acho que é isso O nome do estado Tem macaco Pra todo quanto é lado Muito lindinhos Muito lindinhos A gente não acha restaurante No caminho Mas acha Coisas naturais Isso é bom, né? O grande indian jucar Esse é o grande jogador indiano, os brasileiros nunca vão saber o que é isso. Os brasileiros sabem o que é isso, é o jeitinho brasileiro. Nós chamamos o jeitinho brasileiro. Para tudo que tem o caminho. A gente acabou de chegar em Hyderabad e a gente está preso no trânsito, nada funciona. E aí o Baveste está bravo, falando, não tem nenhum policial de trânsito aqui que possa resolver esse problema. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, o policial de trânsito está aqui do nosso lado. Eles também estão presos no trânsito. Seis horas e meia depois. Acabamos de descobrir qual é o motivo da gente estar parado. É a linha de trem. Tem uma linha de trem aí na frente. Então o trem deve estar cruzando... Metrô, Arian? Sim. Ah, a área está falando que é metrô. Então é o trem que está causando essa demora. Tem uma metrô. Ai, tá bom, é o metrô. É o metrô que está causando. Por isso que a gente não está conseguindo passar. Tchau. 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 locais aqui, o mercado de rua os vendedores eles estão o tempo todo vendendo alguma coisa, principalmente as bangles, que são as pulseiras e as joias de pérola então a gente vai dar uma olhadinha como é que são essas joias que muitos dizem que são verdadeiras, outros dizem que são falsas, então a gente vai lá dar uma olhada como é que é esse mercado popular aqui que é muito interessante dá pra entrar lá dentro também, mas nós não vamos entrar porque tem uma fila enorme a gente vai aproveitar mais as compras aqui o shopping, as lojinhas vamos ver o que que a gente consegue e os preços aqui das joias de pérola, então por que que Hydra Bad é tão famosa pelas pérola, antigamente o rei de Hyderabad que era chamado de Nizam 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 ele era muito apaixonado por pérolas então todos os objetos que ele tinha, objetos pessoais como calçados, bolsas tinham pérolas, adornado por pérolas e os objetos de casa os móveis, artigos de decoração tudo tinha pérola a partir daí toda a cidade ela começou a se tornar famosa porque eles importavam as pérolas e agora se tem um lugar aqui na Índia onde as pessoas vão encontrar pérolas é aqui em Hyderabad esse colar lindo aqui claro que a gente vê muito bem que a pedra não é verdadeira né 1.600 rupias essa aqui é uma concha e é assim que as pérolas são formadas né então aqui gente ele está mostrando pra gente as pérolas que são verdadeiras as pérolas verdadeiras naturais na verdade não é questão de verdadeira é questão de natural elas são encontradas na água salgada e as pérolas que são as pérolas que não são chamadas de verdadeiras porque elas não são naturais elas são produzidas em fazendas na verdade é água doce essas pérolas que são vendidas aqui elas são produzidas nas fazendas de pérolas que são na China então todas essas pérolas são importadas da China e na verdade as pérolas são sim verdadeiras porque elas são feitas naquele processo na concha só que tem alguns produtos que são introduzidos lá pra fazer com que essas conchas produzam pérolas por isso que não são chamadas de naturais porque é um processo artificial né é um processo que as pessoas tem que fazer pra conseguir produzir essas pérolas mas elas são extremamente parecidas com as pérolas naturais que são de água salgada e as pérolas de água salgada elas são muito caras porque elas são raras né não são muitas essas pérolas das fazendas elas não são tão caras porque eles estão produzindo o tempo todo e você tem uma grande quantidade de pérolas essas pérolas elas também elas podem ter formatos diferentes então a gente vai dar uma olhadinha e mostrar pra vocês então essa aqui ó a maior pérola que é uma pérola natural ela pode custar até 64 mil rupias enquanto um colar inteirinho desse de pérolas artificiais aqui pode custar 1.600 rupias um colar desse sai por em média 4 mil rupias 2.200 rupias essa joia é feita com a concha olha que graça uma obra de arte né ulu para para 20 20 20 20 20 20 Música Se inscreva. 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 Se inscreva.